Olá a todos, eu sou o professor e filósofo Fábio Golatti e hoje a gente vai pra segunda parte do Super Mario Sunshine E vamos hoje, olha aqui quem tá aqui ainda, a princesa, nada de ser sequestrada, a gente não vai deixar sequestrar a princesa, né Lulu? É, não vai deixar Não vamos deixar, se o Bowser vir a gente vai chutar Ele não tem bumbum, o que ele tem? Rabo Rabo Porque o que é o Bowser? Explica pro pessoal o que é o Bowser Antes de ser uma tartaruga dragão, sabe que ele ia ser o começo? Um boi Ele ia ser um boi, por isso Bowser, o nome dele E daí ele ficou do boi só o chifre E daí ele tem casco de tartaruga e o resto de dragão e chifre de boi Então ele é um monstro mega mitológico Antes ele, antes o design do corpo dele era mais pra boi Mas parecia com tartaruga dragão um pouco, aí eles mudaram porque ele ficava não parecendo um boi Porque os videogames de antigamente era muito limitado, assim, não conseguia fazer um gráfico muito realista, né Lulu? É, na verdade só tinha aquele jogo nada desse, só aquele jogo do Mario de bloco Aqueles bloquinho que só tem um tipo de tela Olha, olha isso Meu Deus Meu Deus É um terremoto na ponte Mas sobrevivemos Então o Bowser existe há muitos anos Há muitos anos ele incomoda o Mario e sequestra a princesa E como o Mario nunca envelhece? Como ele nunca envelhece? Porque em muitos mundos nunca envelhece Mas ele mudou, olha só, nesse Mario aqui, olha só como é que ele é Pá rigudinho e de camisa de manga curta E só nesse jogo que ele é assim, só Saber que esse é o único jogo que o Mario usa camisa de manga curta? É, porque é párea, é quente E o... Então já sabem que ele é... Que é... Não tem quente Ai, caí ali Então esse Mario aqui não tem fase da neve Não tem Como é que são todas as fases são da praia? Algumas são da praia, algumas são até da cidade Algumas são do vulcão Algumas são do vulcão Algumas outras são sabe o que? De caverna Mas só tem uma de caverna Que é um tercão Ai, eu queria molhar aqui Ai Mas vê essas que são de caverna, de vulcão, de coisa... São... é tudo na praia porque... Ai, caí lá embaixo Meu Deus, tinha uma... Todas as fases são aqui, na ilha Golfinho Todas Todas Aqui é a cidade Golfinho Que tá poluída E ai o sol não brilha, que a gente segue em baixo E todas as fases são aqui E até tem lugares, depois quando a gente pegar... Fica melhor quando a gente pegar um... Um canhão... De água Ai, usei o negócio errado Quando a gente usar o canhão de água A gente vai subir muito alto E vai dar pra ver que tu consegue ver as outras fases É muito legal E isso é muito diferente E isso só tem nesse Mario aqui Ele é como se fosse um Mario de mundo aberto Numa época que... Nem conseguiria fazer isso Mas esse aqui conseguiu E isso faz dele uns marios mais legais e diferentes E que as pessoas... Poucas pessoas conhecem esse Mario E também, eu tinha visto um pássaro bugado ali Entrando dentro da parede É Olha lá, lá vem um pássaro Será que ele vai bugar? Não bugou São dois pocos É esse daí que vem Olha aqui, a gente tá subindo Vamos ver, olha lá Eu tô vendo a fase do parque lá Tá vendo? É, dá pra ver a pássaro E aqui eu acho que é a fase do vulcão Que tem ali Mas não dá pra ver direito Por enquanto Olha que barbada Vamos pegar aquela estrela de boasas Pulei a cabeça do bicho Ah, não deixou Porque eu tinha que usar primeiro o troço, né? E esse chefão É a planta carnívora É meio difícil É muito difícil Que eu nem ia conseguir Porque eu já tentei nem conseguir E vocês viram que esse é o Mario Pra quem gosta de chefe, né? Porque todas as estrelas que a gente pegou até agora Tiveram um chefe É E essa aqui tem chefe maior ainda Então esse aqui é o Super Mario Chefe Eu em relação ao último vídeo Dei uma reguladinha no controle Já tá melhor Olha, eu creio que tá melhor já Ah, ele tá abrindo a boca lá do outro lado Mamamamia Ele só nasceu Deixa ele barrigudão Voa em cima dele Vou em cima dele Venga Tem que seguir ele Pra quando ele abrir a boca Tá bem na frente dele Nossa Ele deu uma cabeçaça Nem sabia que ele fazia isso Que loucura Narra aí o que tá acontecendo Ele tá tipo Defendendo Porque sabe que você Cuidado aí Porque você já conseguiu Dar um hit Aê Gorda 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 Ah, errei Vai, 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 vai Vai, vai, vai Ah, não Ai Ah, consegui Achei que não ia conseguir Porque ele tava bugando Eu não sei se porque eu tô sujo Ou o que Esse Mario A jogabilidade não é tão perfeita Igual do Mario 64 Mas é Boa Tá nos Né, Mario Jogável Mas o Mario 64 Tinha jogabilidade Esse aqui o Mario Muitas vezes não faz Do que é que ele faz Toca aqui E soquinho E Narizinho Clássico A gente esqueceu de fazer Narizinho na última É Vai lá Pega aí o Sunshine Sabe o que significa Sunshine é raio de sol E é um pedacinho de sol Vamos fazer um desafio do like Você vai deixar like Quando eu contar Tem que deixar like Antes que eu Pegue essa estrela Um Dois Três Like Marinho Sujo Com o narigão sujo Então vai lá Guardar e continuar Aqui Ah e passamos para o espanhol O espanhol é mais fácil De vocês entenderem também Tenta não Coloca o pezinho aí Tirar o Olha que sujeira horrível Parece um óleo Vai lá limpar agora mesmo É lá Não Vamos lá Naquele lado De lá O que te toma? Ela se protegeu Um guarda-chuva Ela é mais esperta Que tu Ah Eles vão ficar mais brabo Contigo ainda Olha Eles vão achar Que é tu Não faz isso Vai lá limpar Aquela sujeira preta Para mim conseguir Fumar Bater Toma Esses bichinhos matam Mais um chefe Mais um chefe Má Marinho Todo mundo tem que lembrar De fazer isso Marinho Já sabe Quando vai abrir O carro Boca Não boca O carro Olha lá Abriu Fechou 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 Abriu 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 Não consigo Mira Porque essa levanta Não mira Essa é na outra Aqui Aí Não conseguiu Zero Nota zero Vamos de novo Olha Ela levanta Errada De novo Vai Detona Os pequeninhos Ali Abriu Boca Os pequeninhos Calma Boca Ae Conseguiu Toca aí Toca aí Não Não conseguiu Nada Olha lá Livre Não Não conseguiu Nossa Esse tem que Derrotar mais Esse Atenção Boca Boca Tinha dado Um bug Ai Eu odeio De mudar Por que Tu não pode Usar Aquela Boca Boca Calma 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 Espera Boca Mais Mais um hit Mais um hit Espera 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 Pega o biquininho Boca Ai Agora sim Agora foi o vitório E o narizinho Será que vai ter estrela também? Se vai ter estrela Tem o desafio do sininho Daí a pessoa vai botar o sininho Na próxima Estrela não né Próximo raio de sol Entra ai Fala com o ursinho Bem vindo Bem vindo O que será? Ele vende coisas? Ele vende por 10 moedas azuis Mas a gente tem duas só Então não vai dar pra comprar nada E temos que voltar quando tivermos dinheiro Eu acho que ele vende raios de sol Justamente Que capitalista né Em vez dele ajudar a comunidade Ele tá Vendendo os raios de sol Mas tudo bem É o mundo do mar Ai mole Mole ai E limpa ai Vai lá Doki Doki Que fase é essa? Será que é do parque? Já? Será? Não É o porto Puerto Expresso Um porto rápido O ataque do Mega Blopper Blopper eu acho que é as lula Vamos ver Espero que não seja da raio Não é blopper Não é a raio Ainda bem Ainda bem Ainda bem que não é a raio A raio é still brain Ah me lembrei É o lula É o lula Vamos ter que derrotar a lula Lula é a bolita Olha a referência Do outro Mario Tu se lembra desse Mario É uma referência Ao Mario Molder Tu sabe Que acha melhor Ir por fora Lula Sabe Tu que tá jogando Morreu Passou o controle Olha o parque lá atrás Ele vai com algo Desunhado Não te acertou Não te acertou Não te acertou Não te acertou Isso Vai por dentro Mesmo Olha ali Olha aqui Isso Vira aí Aí Perfeito Aí tem uma lula Mas tem que ir lá Longe lá Que tem o lula Lá a água Onde tá Toda cheia de petróleo Não dá pra ir Olha ali Um M Que sai lá Pega ele Lulu Pula nele Pula nele Lulu Não O que tu fez Ah Que boba Ele Usa esse carinho Aqui Daí eu acho Que dá pra ele Segura Segura Vai lá Vai lá Pula nele Pula nele Isso Limpa aí O ele Muito bom Lulu Guardar e continuar Olha uma roda Ah não O Mario tá sujando o cimento Sai daí Os villagers Vão ficar mais bravos Ainda Quebra essas caixas Tu pula E aperta O R R eu acho L L Aqui 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 Uhum O que tu fez? Esse aqui Olha lá De novo Segue para cá Chegue para cá Mario Foi para o lado errado Mario Para o outro lado Para lá Isso Olha dá pra sair Embaixo da fonte Não Não dá Aí dá pra sair Pula Ah não dá Porque tá fechado com a caixa Viu Mas então vai ter que Procure outro caminho É para cá O chefão é para cá Aí tá com caixa também Não dá Então vem o caminho de lá Não Errado Errado Muito errado Muito péssimo Volta para trás O que a gente tá fazendo Não É ali Naquele prédio Também não deu Papai Deixa o papai Tentar Uma super manobra Do Super Mario Seguiu na caixa Pulou na parede Virou aqui Volou na parede Voou assim Vai dar Vai ter que ser aqui Deixa eu ver Depois, quando tu pegar o foguete, tu pega. Olha lá, quebra aquela caixa pra abrir uma passagem. Daí, na próxima vez, a gente não precisa fazer tudo isso. Quebra essa caixa. Hum, botou errado. Lugar errado. Ah, meu Deus, bugou. Ah, não. Volta, volta, volta. Como é que tu fez isso? Pronto, papai resolveu. Vai lá, vence aquele chefe. Nossa, é só chefe esse jogo. Toda fase é chefe. Vence, tu tem que pegar ele. Eu acho que é o botão B. Segura, segura o B. E agora puxa pra trás. Puxa até arrebentar. Arrebentou mesmo! E agora ele tem um tentáculo a menos. Ele tem um dedinho a menos agora, o Lula. E ele tá muito bravo. Esse é o Lula do mal. Molha a cara dele. Acho que tu tem que pegar aquela rolha dele. Mas eu acho que pra pegar a rolha, tu tem que pegar primeiro os tentáculos. Primeiro pula no tentáculo, se não quer. Ali, isso. Pega esse aí. Não dá, ó. Não? Então pega os que estão inteiros. Então pega a rolha mesmo. Pega a rolha direto. Pega, pega a rolha. Pega a rolha. Não, ele tá falando que é pra pegar os tentáculos. Primeiro os tentáculos. Pegue primeiro os tentáculos, Mario. Mas qual? Pega a moeda, pega a moeda. É uma boa estratégia pegar a moeda pra carregar a vida. Pega os tentáculos dele. Qualquer um. Só chega a perna também. Aí, ó. Aquele ali, quando ele bate assim no chão. Aí, ó. Isso. Puxa. Pega esse. Hum, não tá dando. Moedas. Olha lá as moedas lá atrás. Vem vários. Filha da mãe. Eu só fui pegar a moeda do filho da mãe. Vai ficar limpa. Mas eu não vou tardar. Pega, pega, pega. Pega, pega. Aí, atenção. Foi. Menos um. Agora solta, solta, solta. Agora tu tem que pegar e fazer a mesma coisa no outro. Pega. 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 Aí, menos dois. Só mais dois. Tenta pisar nele. Pisa nele. Aí. Pisa nele. Pisa nele. Só passa por cima correndo. Só passa por cima correndo. Pega. Não deixo. Aí. Pega. Agora ele não quer deixar. Tenta tirar a rolha. Tira a rolha. Vencemos. Toca aqui. E agora é o desafio do sininho. Ah, não, não. Ainda não é desafio do sininho, não. Ele voltou com tudo. Tem que pegar o centáculo dele. E agora tem que cuidar esse vetório aqui dentro. Pega, pega, pega um. Faz a mesma prática de antes. Aí. Menos um dedinho. Pega o outro. Pega o outro. Pega pouca vida. Aí. Vai. Aí. Tirar a tua vida. Eu não se lembro de cima era. Ah, não acredito. Agora o papai vai se vingar. O papai vai, vai. Não, vingar é ser feio. O papai vai fazer a justiça. O papai vai fazer a justiça agora. O papai vai fazer a justiça. Perdeu. Mais um. E agora? Atenção. Vai ficar rebolando aí? Não, vai ficar subindo a cabeça. Hum, perdão. O pé de menino. Ah, que barbada. Não, ali, ele me deu a chance de puxar o narigão. Será que agora ele se foi? Acho que sim. Acho que sim. O braço dele ficou fugado ali. Então toca aqui. Toca no soquinho. Toca na lisinha. Ae. E o desafio agora é o sininho. Sininho, hein pessoal. Vocês tem que ativar o sininho das notificações. No três. Conta aí, Lulu. Um. Dois. 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 O sininho das notificações. Dois. Foi o like, o sininho. E por hoje é só. A gente termina já o vídeo nosso aqui. Eu agradeço a todos que assistiram. Lembra de deixar o like, comentário, sininho e se inscrever no canal pra ficar legal. Obrigado, valeu e até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau